Não tenho nada material, mas disposição tenho de sobra igual um parafal Vida real, dos olhos escorre sal Não vejo nada além de flores murchas no quintal Vocês querem me ver no chão igual uma criança Abandonada, chorando, sem esperança Minha herança foi a vida de brinde a dor Uma criança que cresceu sem conhecer o amor Como uma rosa também tenho meus espinhos Eu sou selvagem, não aceito seus carinhos E como urso gosto de viver sozinho Tento seguir, mas o amor está no meu caminho Enquanto as pedras já tropecei Mas toda vez que levantava estava mais forte Vocês não sabem pelo que passei Então não venha criticar ou dizer que foi sorte Não espero nada de você Estou fazendo meu trabalho como tem que ser Sou grata a Deus, só quero agradecer Por isso da vida e respirar em outra manhã Me diz por que você critica tanto o meu trabalho Me diz por que você odeia me ver bem Será que é porque por Deus eu fui abençoado E tenho tudo aquilo que você não tem Eu sei que você tenta fazer o que eu faço Mas o problema é que não tem disposição Nem todo mundo consegue lidar com o fato Que a vida é dura e sempre vai te colocar no chão É um em um milhão, só tem um vencedor E antes de alcançar a glória Caminhei com a dor Eu sei o meu valor E do que sou capaz Não tem por que se arrepender Ou voltar atrás Se tem eu quero mais Me diz qual é o preço Se eu posso eu vou correr atrás do que mereço Abri mão do sossego Pra buscar o meu sonho Levantarei mais forte a cada tom Não espero nada de você Estou fazendo meu trabalho como tem que ser Só grata a Deus Só quero agradecer Por isso a vida e respirar em outra amanhecer Não espero nada de você Estou fazendo meu trabalho como tem que ser Só grata a Deus Só quero agradecer Por isso a vida e respirar em outra amanhecer Não, 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 não